Olá, sejam bem-vindos e mais um modelo que aqui temos, neste caso a X-Max 125, versão normal, não é a versão Tecmax, esta é a versão normal, eu vou já vos mostrar esta versão e vocês verem aqui que ela tem aqui uns extras que o cliente colocou e é mais um modelo que nós cá temos para venda, mais um modelo que ficou pronto e assim vocês, se tiverem a pensar em adquirir antes de feiras uma motinha e para andar aí a curtir, ora cá está aqui uma excelente solução, como vocês veem. Ela vem aqui com o suporte da mala original, não traz mala, atenção, este modelo não vem com mala, portanto vem com o suporte mas não vem com a mala. O cliente colocou punhos aquecidos, tem aqui também, adaptou aqui nesta zona, eu vou tirar aqui a ver se eu consigo, que ela está bem presa, como vêem, tomada USB, está nesta zona aqui, vou-vos deixar até assim para vocês verem e vou ligar aqui para vocês verem os quilómetros que eu também, muito sinceramente, não sei e vou ver aqui com vocês os quilómetros que ela tem. Portanto, ora, ODO 2933 quilómetros, portanto também muito poucos quilómetros, como vocês veem, aqui a tomada liga quando liga a moto, portanto está ligado à ignição, de forma a não estar em constante desgaste a bateria e aqui, como vêem, para ficar muito bem protegido da chuva e dos elementos da natureza, ficar aí com o espaço. Vamos lá ver, aqui, vocês já conhecem, como vêem, aqui os punhos que tinha, as pegas, o livro, o cliente trouxe, como vêem aqui, tudo, forrou, forrou, eu não sei se vocês conseguem ver, forrou aqui a parte de trás, aqui também, ó, está aqui do isqueiro, também cá deixou ficar, como vêem, ela vai com estes extras, e mais um modelo impecável, que vocês podem perfeitamente adquirir, e é mais um modelo que está imaculado, sem dúvidas. E bom, o valor dela é 4.500, e vocês já sabem, alguma dúvida, alguma questão, algo que queiram esclarecer, estejam à vontade em mandar a mensagem, aí tem no final que eu deixo sempre o WhatsApp, para vocês poderem entrar em contato, lembrem-se sempre, mensagem, não telefonem, mandem mensagem, que é mais fácil para eu poder-vos ajudar no que for necessário, e for preciso, em tudo, que vocês precisam em cada casa. Portanto, já sabem, estejam à vontade em contactar. Por hoje, então, é tudo, ficamos aqui com a XMAX, 125, e, já sabem, estejam à vontade. Por hoje, então, vamos lá, fiquem bem, fiquem seguros, até ao próximo vídeo. E aí E aí